Maze Music Eu ainda sinto muitas saudades A noite eu choro de verdade Eu ainda sinto muitas saudades A noite eu choro de verdade Eu ainda sinto muitas saudades Saudades, a noite eu choro de verdade Eu ainda sinto muitas saudades Saudades, a noite eu choro de verdade Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem mais noção De procura, de postão no se vê Mas quando provarem, quando provarem Vai chorar Eu sei que ele é casado Tem família e tem mulher Mas o que que eu vou fazer Se o meu coração assim quer? Queria eu também Ter um homem só para mim Mas o que que eu vou fazer Se o destino não me dá Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E vivo o nosso amor O nosso amor Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem E no coração Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem mais noção Te procuro, de postão no se vê Mas quando provarem Quando provarem Quando provarem Quando provarem Vai chorar Mais e musica 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 Obrigado.